Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades e opinião do universo de Joguente. E galera, hoje um vídeo um pouquinho diferente e até por isso ele tá saindo num horário um pouquinho atrasado, que normalmente eu solto no meio-dia, mas hoje eu vou soltar um pouquinho mais tarde, porque hoje eu queria falar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, só mais um pouquinho, mais um pouquinho, olha, só um pouquinho, não é muito, é pouquinho. Eu queria falar mais sobre a data de lançamento da próxima expansão e também o evento que aconteceu lá em São Paulo e um novo bundle que particularmente eu achei bem interessante para os jogadores que querem jogar World of Warcraft nesse momento ou querem se preparar para a próxima expansão. Então hoje, galera, vamos ter uma conversa, vamos falar um pouquinho sobre essas novidades que aconteceram no final de semana de World of Warcraft aqui com vocês. Mas galera, antes de continuar a fazer aquele pedido, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. E quanto mais vocês interagem com tudo aqui no canal, tá? Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixe o seu like, escreve o comentário e o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas, porque o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que é que está acontecendo? Galera, para quem chegou agora, no domingo, a Blizzard, ela anunciou a data de lançamento da nova expansão de World of Warcraft, The War Within, ou The War Thiefen, ou The War Ifen, como vocês quiserem chamar. E com essa data também foi confirmada a data do pré-evento, a data da primeira temporada e também uma cinematic muito épica para anunciar essa data de lançamento, tá? O que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero ver a cinematic junto com vocês, tá? Para trazer alguns detalhes adicionais dessa cinematic. Quero falar um pouquinho sobre essas datas e depois falar sobre esse bando que eles anunciaram. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre a questão que está muito em voga na nossa comunidade, que é sobre será que a expansão vai estar pronta? Porque eu acho que esse é um assunto um pouquinho delicado. Eu vou fazer um vídeo separado. Se eu acho que dá tempo da Blizzard lançar a expansão até o dia 26, dá tempo da Blizzard terminar a expansão até o dia 26 ou se a gente vai ter mais uma expansão estupidamente bugada, tá bom? Mas galera, para começar, vamos dar uma olhada no trailer, tá? Esse trailer, ele foi mostrado lá no Xbox Showcase, que são os ecos de Azeroth, que particularmente eu achei muito maneiro, eu achei muito foda. Vamos lá. Para, 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 para tudo! A Kaspersky ficou maluca, galera! Antes de continuar esse vídeo, eu queria falar com vocês de um dos principais parceiros aqui do canal, que é a Kaspersky. a líder mundial de proteção dos computadores. Uma empresa que protege o seu computador e o seu celular de todo tipo de ameaça. E o Kaspersky não é só antivírus, ele é o antivírus para proteger contra todos os vírus da internet. Um anti-malware, para você saber quando alguém está tentando pegar os seus dados. Anti-hackeamento, para alguém hackear suas contas e você perder todos aqueles itens que vocês compram nas lojas do jogo e também proteção bancária, com a melhor criptografia do mercado, para você poder pagar todas suas contas com o máximo de proteção. E além de proteger o seu computador, você também pode usar o Kaspersky no seu celular para proteger contra vírus. Se ele for roubado, você vai poder travar o celular. Ninguém vai poder usar. Você vai saber exatamente aonde que ele está e vai poder tirar uma foto de quem estiver usando. Tudo isso com 80% de desconto, por menos de 5. 5 reais por mês. E galera, é muito fácil. O que você vai ter que fazer é só clicar o link aqui embaixo e usar o cupom GGLORDEMOES. GGLORDEMOES. Galera, clica no link que está aqui embaixo e usa o cupom GGLORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se o som está ligado, o som está ligado. Vamos dar uma olhada nesse trailer e eu vou dar umas paradas quando tiver que explicar algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Na escuridão, ela dorme e sonha. E por incontáveis gerações, heróis mortais. Isso aqui, para quem não conhece, é o trailer original do World of Warcraft. Vocês acham que hoje em dia a Blizzard deixaria colocar um trailer, uma elfa, com essa roupa? Para mim, isso aqui já é uma confirmação da influência Chris Madsen no jogo. Eles nunca deixariam isso aqui no jogo. Heróis mortais se ergueram para defendê-la. Encararam monstros. Tirados. E feras de um terror primordial. Embora eles tenham lutado entre si... Sua hostilidade o seguindo... Até as praias mais distantes... Nós nunca seremos escravos! E até através do tempo... E do espaço... A coragem deles nunca fraquejou. Nem mesmo com a eminência da morte. É, essa Cinematic foi melhor que o Cheadolente. Só um pequeno detalhe. Vocês perceberam que ela fala no início de que ela dorme. Teoricamente, aquela luz... Eu falo teoricamente... Todo mundo imagina que essa aqui seja a alma do nosso mundo. E que aqui seja a Zerote... Que está lá no centro do nosso mundo. Tá? Eu só não falo que é... Porque não está confirmado. Mas todo mundo imagina que seja. Vocês viram que ela fala que ela dorme e sonha. O que isso queria dizer? De que ela não despertou ainda. A alma do nosso mundo ainda não nasceu. Ela não surgiu. Tá? Então é como se ela fosse ainda um bebê que está dentro do útero. Que ainda está sonhando. Ela não acordou. Enquanto nova esperança floresce no horizonte. A batalha final se aproxima. Tá vendo? O Void circundando a alma. Quando tivesse que pegar a alma. Agora. Na escuridão. No coração. Esses são os terranos, né? Por que o Void está querendo pegar a Zerote? O Void seria a Xalatati. O objetivo de Xalatati é corromper a alma do mundo. Para transformar ela num titã sombrio. E sendo um titã sombrio, espalhar todo o Void, todo o caos pelo universo. Esse é o objetivo dos Void Lords e da Xalatati também. Quer dizer. Esse é o objetivo que nós sabemos dos Void Lords. Talvez Xalatati tenha outro objetivo. Mas não. Eu acho que é esse mesmo. Do mundo. Os tambores de guerra. Essa é a Faerine For Dragon. É, desculpa. É a Faerine... É... É... Lotar. É a descendente do Anduin Lotar. É uma meia-elfa. Ela perdeu um braço. Só que ela coloca uma prótese, que é um escudo, nesse braço. Bem legal. Atrovejam outra vez. E perdeu o olho também. Importante. Quem é essa aqui dançando, fazendo magias? Essa daqui é a nova raça, Rorodir. Vocês lembram, um tempo atrás, que apareceu no arquivo do Alpha, uma nova raça que supostamente poderia ser uma raça aliada no futuro? Os Rorodir? É isso daqui. É uma mistura de Troll... É como se fosse um Troll... É... Porque os elfos noturnos são evoluções de Trolls. Tá? Pra quem não sabe, o Troll é a raça original do World of Warcraft, né? Ou uma das raças originais. Que os Trolls que estavam próximos à fonte da eternidade, eles foram... É... Eles foram... Acabaram sofrendo uma transformação daquela energia arcana e se transformaram em elfos. Tá? E esses Rorodir, eles parecem uns Trolls como se eles tivessem evoluído pra outra forma. Tá? E é engraçado que durante as quests, esses Rorodir aparecem falando com a gente coisas muito enigmáticas, tá? A gente não sabe de onde eles vêm. A gente não sabe o que eles querem. A gente só sabe que eles têm alguma missão eterna, tá? Eles têm alguma missão muito importante que eles têm que proteger o nosso mundo, por isso que eles estão no subterrâneo. Qual é essa missão? Quem deu essa missão pra eles? Nós não sabemos nem o que eles querem, pelo menos até agora no Alpha, no Beta, tá? Isso é muito importante porque os caras colocaram eles na Cinematic. Na Cinematic tem uma Rorodir fazendo dança. Por que que ela tá fazendo dança? E, no caso, dá a entender que eles são imortais. Eu não sei se é só eu entendi assim, mas dá a entender porque eles falam assim, nós não podemos interferir quando ele encontra o jogador. Olha, nós não podemos conversar com as raças imortais. Lembre de nossas regras. Eu não sei o que eles quiserem, que eles também são mortais, mas eles não podem falar com os outros mortais, não sei, tá? Mas eles ajudam a gente, eles não são inimigos, eles ajudam a gente tanto que eles, supostamente, não confirmado, eles podem virar uma raça aliada, tá? E aqui ela tá manipulando algum tipo de energia. Já existe alguma suposição entre os aficionados pelo Lor, que seria o seguinte. Os elfos são os trolls que foram transformados pela energia arcana. E os Rorodir poderiam ser os trolls que foram transformados pela energia da vida. Porque lá no subterrâneo onde eles estão, é cheio de árvore, é cheio de vida. O subterrâneo é uma caverna, sem nada. Mas aí, onde os Rorodir estão, tem vida. Então, que eles teriam alguma ligação com a vida, tá? Os trolls, os elfos, eles foram trolls que foram transformados pela energia arcana, a energia da ordem. E os Rorodir podem ser da vida, não sei se é isso. E Azeroth, enfim, desperta! Ah, ó. Vou voltar aqui rapidamente. Cara, tá muito maneiro ela tá fazendo. E Azeroth, enfim... Desperta! Essa, por acaso... Eu esqueci o nome dela agora, mas é uma... Eu não sei se ela é líder dos Rorodir, porque como eu falei, tem muito pouca quest dos Rorodir ainda no Alpha. Eles participam de duas quests da campanha, e depois tem umas quests secundárias que você pode fazer com eles. Mas essa é a personagem que nos ajuda, tá? Eu não sei se ela é líder dos Rorodir, se é uma das líderes, mas ela é a que ajuda os jogadores. E olha o Void, a Xalatati. A alma do mundo, que por tanto tempo me foi negada, será minha! Xalatati. E aquela, a Xalatati, a grande vilã da expansão. E se vocês quiserem saber mais sobre a Xalatati, espera um pouquinho que tem um vídeo muito legal aqui no canal para os próximos vídeos. O chamado da escuridão, dia 26 de agosto. Um dia antes do meu aniversário. Um dia antes do meu aniversário. Boa data, tá? Galera, a Cinematic eu achei muito foda. É simples. Porque na real, de imagens novas, a gente tem a partir de... Aqui. A Cinematic, ela tem 2 minutos e 55 segundos. Imagem novas é só a partir de 1 e 55. Só tem 1 minuto de imagem nova, o resto é de imagem antiga. Mas mesmo assim, o diálogo, o texto que eles colocaram... Parabéns, lindos. Ficou muito bom. Gostei bastante. Uma da Cinematic em questão de texto. Em questão de apresentação. Em questão de apresentar realmente a história. Em questão de raipar os jogadores. Acho que é uma das melhores que você faz por bastante tempo. Porque a Cinematic e Dragonflight foram todas... Gostei bastante, tá? Galera, aqui ó. Sobre as datas que nós temos. O beta já tá no ar. A gente tá jogando aqui no... Tão tentando jogar aqui nas lives. Porque tá difícil. Porque toda hora... Cada dia tem um bug novo. Cada dia não funciona. Mas parece que agora tá funcionando. Acesso antecipado de quem comprar a edição épica dia 22, tá? Pô, Codex, não são 3 dias de acesso antecipado? Por que dia 22 seu lançamento é 26? São 4 dias. Porque tem a hora, lembre-se. Tem o fuso horário. Então são 3 dias se você contar do horário que vai ser lançado. Tem isso. Dia 22, acesso antecipado de quem comprar a versão épica. Dia 26, lançamento oficial da expansão. E a primeira temporada, 2 semanas depois do dia 10. O que que é a primeira temporada? A primeira temporada é quando começa a Médica Mais. Quando começa o PVP. E quando começa a raid, tá galera? Aqui ele fala do que que você ganha. Se você comprar pré-venda, a edição épica, o que que vem aqui. Você pode ganhar até 1.000 moedas do posto comercial. A montaria que é customizável. Você pode customizar a cor dessa montaria. 30 dias de jogo. 3 dias antecipado. Esse brinquedo. Esse mascote. Um... 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 Um transmog. Aqui também. Uma pedra do regresso. Uma customização dessa pedra do regresso. Um upgrade pro level 70, tá? Tá aqui o que que você ganha. Beleza galera? Aqui. Agora. Além disso. Ela também anunciou o pacote Boas Vindas de Azeroth. Que é esse daqui. Tá? O que que é o pacote Boas Vindas de Azeroth? Pra quem não sabe. Quando você compra The War Rhythm. Você automaticamente já ganha Dragonflight. Isso é. Não vale mais a pena você comprar Dragonflight. Tá? Mas aí ela pensou bem. E pensou. Que que a gente pode fazer. Pra tentar vender Dragonflight ainda. Pra tentar pegar um dinheiro da galera. Que valendo a pena. Sabendo que Dragonflight. É sério. Vocês botaram o vídeo do Thalyssen. De Boas Vindas. No site oficial da Blizzard. Vocês botaram o vídeo do Thalyssen Blizzard. É sério. Desculpa Blizzard. Mas aí é foda. Pra quem não conhece. Esse Thalyssen. Esse cara aqui. Ele é um influenciador de World of Warcraft. Que literalmente fica arrumando confusão com todo mundo. Na live dele. Ele fica xingando os jogadores. Que não concordam com a opinião dele. Ele é um completo babaca. Ele briga com todos os influenciadores. Já brigou com todo mundo. Fica xingando as pessoas que discordam da opinião dele. E ele é uma boa pessoa. Pra divulgar o seu jogo. Pra divulgar a sua propaganda. Por quê? Porque ele é amiguinho dos devs. Porque ele fala bem do jogo. Que ele é puxa saco. É sério Blizzard. O cara xinga a sua player base. Porque vocês podem reclamar que eu critico quando o jogo tá ruim. Mas eu não xingo ninguém. Eu não brigo com ninguém. Porra. Ele briga com todo mundo. Xinga todo mundo. Mas como ele é amiguinho dos devs. Fala bem. Aí vocês colocam um vídeo dele. Aqui. Pra vender o seu... Porra Blizzard. Tá de brincadeira com a minha cara né. Eu ia falar que vale a pena você comprar esse bando. Mas depois você colocou o vídeo do Thalyssen. Não Blizzard. Não vale mais a pena não. Tá? Para de divulgar babaca. Só porque fala bem do jogo. Só porque é amiguinho das pessoas. Sacou? Para de divulgar gente escrota. Porque ele é escroto. Se você não acha que não é. Vê o que ele fala no Twitter. As coisas que ele fala dos outros jogadores. De quem não concorda com ele. Sabe? Desculpa. Desculpa esse range. Mas isso aqui é absurdo. É uma falta de sintonia entre a Blizzard e a sua player base. Sacou? É uma falta de sintonia absurda. É tipo você botar o Asmogold. Eu gosto do Asmogold. Mas o Asmogold. Ele é uma professora polêmica. Você não pode colocar ele. Ah, mas o Thalyssen não é. Porque ele é nosso amiguinho. Não. Ele é mais polêmico ainda que o Asmogold. Se o Asmogold não pode ser o seu grande propaganda. O Thalyssen muito menos. Desculpa. Mas vamos lá. O que que tem esse... Desculpa. O que que tem esse pacote aqui de boas-vindas? Tá? Você vai comprar por 69 reais e vai ganhar Dragonflight. Ah, Kodex. 69 reais pra ganhar uma expansão que eu vou ganhar de grátis se eu comprar War Even. Não. Porque você também ganha o upgrade pro level 60 e 60 dias de jogo. Quanto é que tá 60 dias de jogo hoje? Se você for comprar dois meses do World of Warcraft, tempo de jogo, você vai pagar 84 reais. Você só paga mais barato se você colocar assinatura. Quando você assina seis meses ou um ano, você paga mais barato. Agora, se você quiser comprar dois meses de jogo, você vai pagar 84. Então, na verdade, esse pacote. Você paga 69, ganha dois meses de jogo, um upgrade pro level 60 e ainda ganha Dragonflight. Cara, vale a pena. Pra mim, vale a pena. Se bem que eu posso estar falando isso porque eu já tenho Dragonflight. Se você não tiver Dragonflight, talvez seja mais caro. Não, aqui não tá dizendo que tá cortado. Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu entrar aqui numa aba anônima, que não seja na minha conta. Quanto é que tá? Ah, é 69 mesmo, tá certo. Cara, vale a pena. Vale muito a pena. Por 69 reais, vale muito a pena. Vale muito a pena. Sinceramente, por quê? Quanto tempo falta pra expansão? Mais ou menos dois meses. Então, isso aqui você compra e você vai chegar mais ou menos na data de lançamento em agosto. Né? Você vai tá... Se você comprar hoje, você vai até o dia 11 de agosto. Duas semanas antes do lançamento da expansão. E você pode aproveitar. Então, galera, se você tá jogando, se você pretende jogar pelos próximos dias, aproveita. Essa promoção vai só até o dia 23 de junho. Então, você tem duas semanas pra você comprar essa promoção que depois ela sai. Tá? Se você não tem o passe... Se você não assina World of Warcraft, vale a pena você comprar. Porque, além de ganhar Dragonflight, 60 dias de jogo e ainda ganha preguês pro level 60. Tá bom, galera? É isso. E sobre a questão se a expansão vai estar pronta, se não vai estar pronta. Dá tempo pra corrigir todos os problemas até o dia 26 de agosto? Calma, galera. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque eu acho que é uma questão complexa. Não é apenas sim ou não. Tem muita coisa pra gente analisar. Porque se tem alguém que pode falar sobre esse assunto, sou eu. Porque Dragonflight eu falei, não vai estar pronta. Shadowlands eu falei, não vai estar pronta. BFA, eu falei, não vai estar pronta. Tá sendo ruchado. E estavam todas sendo ruchadas sim. Mas, nesse caso, eu nem acho que eles estão ruchando. Ó, de novo. De novo. Vou até parar nessa cena aqui só pra deixar... Esse é um tipo de coisa que deixa o Salier sem revoltado. Porque ele acha que tem que tirar essas coisas do jogo. Mas, beleza. Desculpa. Desculpa o Range, porque eu não me aguento pra esse tipo de coisa. Tem que escutar que eu sou ruim pro jogo, porque eu falei que Shadowlands é ruim. Aí é um cara que, literalmente, manda os fãs irem pra aquele lugar, porque tem uma meio contrária. Ou porque assiste outro influenciador que ele não gosta. Mas esse é um cara do bem. Esse é um cara legal, porque ele pensa como a gente. É brincadeira. Então, vou deixar isso aqui na tela. Galera, é isso, tá? Desculpa pelo Range, eu não tinha programado esse Range. Tá? E... Nessa semana, tem vários vídeos pra soltar. Como eu tava no final de semana lá em São Paulo, eu tive que... Eu tenho os vídeos ainda atrasados, que eu tenho que soltar pra vocês novidades do Alfa. Eu tenho que falar sobre o New World, o cancelamento do New World também. Tem muita coisa pra falar. Então, essa semana vai ter bastante vídeo pra vocês aqui no canal. Tá bom, galera? É isso, tá? Mais uma vez, desculpa pelo Range, porque eu fiquei muito emocionado aqui. Mas tem coisas que eu não consigo engolir e não desce minha garganta, tá? Tanto influenciador bom, maneiro, que não recebe o mesmo... Atenção da Blizzard. Seja brasileiro, seja americano, sabe? É... É que... Porra, o Acolon, que é um influenciador que eu adoro, que fala sobre lore. Ele tá na lista negra da Blizzard americana, porque ele fez algumas críticas. Ele nunca xingou o público, nunca xingou outros influenciadores. Ele xingou o próprio Thalyssen, né? Porque o Thalyssen também atacou ele, né? Ele é do mal, mas o Thalyssen é do bem. Tá bom, né? Beleza. É isso, tá? É... Galera, é isso. Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, galera, o que vocês acharam da nova Cinematic? O que vocês acharam desse novo vídeo? Vocês gostaram, vocês não gostaram? O que vocês acham que vai ser a participação dos Rorodiri, essa nova raça? Acha que vão ser importantes? Vocês acham que eles são uma evolução dos Trolls, só que da energia da vida? Vocês acham que não são outros tipos de evolução? Vocês acham que é uma coisa completamente diferente, tá? Vocês acham que Xalatati vai conseguir controlar uma do mundo? Vocês acham que a gente vai ganhar essa batalha? E o que vocês acharam desse pacote? É o pacote do jogo, não o pacote da Elfa, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? O que vocês acharam do pacote da Elfa? O que vocês acharam desse pacote? Acharam que é uma boa... Pô, cara, fazia tempo que a Blizzard não fazia uma promoção boa pro jogador. Essa promoção é boa pro jogador. Vocês pretendem comprar, vocês não pretendem comprar? E o que vocês acham da Blizzard privilegiando esses influenciadores manés que ficam xingando seu público? Vocês também têm raiva? Ou acham que eu pego muito no pé deles? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo. Só para esse abraço fundo do Codex. Muito obrigado por assistir. Tchau.